Fala rapazes, belas gostei, espero que sim, tá? Por que comigo? Tá tudo bem? Dessa vez que eu tenho aqui pra vocês, tá Total Fútbol, né mano? Esse jogo maravilhoso, né? Esse jogo de futebol. É o seguinte, rapaziada, um dos inscritos aí me mandou, né? Pra mim dar uma olhada no evento da Champions League, tá? Hoje pela manhã, tá? Hoje pela manhã, tá? Eu não sei se chegou ontem, eu não sei se vai vir amanhã, tá? Mas hoje pela manhã tem um evento da Champions League, tá? Aqui no Total Fútbol, isso mesmo. Aqui em cima de desafio ao vivo, ó. Aqui onde tem começar, desafio ao vivo. E aqui em cima tem um evento, é um evento com a taça e tem o nome jogar. Eu cliquei, abriu sobre o Real Madrid e o Manchester City. Tinha lá o fundo da Champions League, tudo certinho. Ou seja, o evento da Champions League. Porém, eu não gravei. Eu imaginei, pô, mais tarde eu gravo, normalmente. Beleza. Tirei um print e fui, né? Fazer minhas coisas. Quando eu fui gravar agora, não está mais disponível. E quando eu fui olhar no print, tem falando lá que é até as 8 horas da manhã. Ou seja, eu não sei se vai ser um evento que vai abrir todos os dias até as 8 horas. Ou se vai ser só nos dias da Champions, tá? Comenta se você viu esse evento da Champions que apareceu hoje pela manhã, tá? Parece que foi só até as 8 horas. Porque como é fuso horário, eu sei que vocês vão dizer, pô, Danilo. Mas qual seria a lógica de liberar a madrugada toda até 8 horas da manhã? Porque é outro servidor e vocês sabem disso, tá bom? Então, eu vou tentar de todo jeito amanhã gravar pra vocês, tá? Mas eu não pude deixar de trazer essa novidade pra vocês. Que é pra vocês ficarem ligados aí. Caso apareça de novo vocês jogarem a Champions League, tá? Na minha opinião, é um evento que deveria chegar e deixar de vez, tá? Pra jogar a qualquer hora. Mas enfim. Se eles querem fazer pra jogar em tal horário, aí eles devem ter as estratégias deles, né? Vou dar uma olhada aqui no mercado como é que tá. Dar um giro aqui no agente. Tem o Poucos, né? Vai ser só 3 aqui. Pra acertar, vai ser uma luta. Mas eu fiquei feliz porque o Total Football, mano, tá um jogo muito bom. E cada vez mais ele tá melhorando, tá? Cada vez mais tá vindo coisa nova. A gente vê que toda semana tá chegando coisa nova. Esse que eu tô jogando é o que tem um narração em português, tá bom? Então, já pensou jogar narração em português com a Champions League, mano? Eu tô louco pra que chegue logo madrugada pra mim ver se vai liberar de novo aqui. Que eu quero tá jogando e gravando o evento da Champions League pra vocês, tá bom? Também chegou esse desafio aqui, ó. Campeonato em inglês. Desafio a caminho. O que seria isso? Você seleciona aqui, ó. Lembrando, esse aqui é o que tem modo carreira toda, tá? Você seleciona o time que você quiser. Um exemplo, o Manchester City. Você seleciona, você vai ter todos os jogadores do Manchester City. Laporte, Dias, Erling Haaland mesmo. Gundogan, De Bruyne, Rodri. Você tem o banco completo aqui, ó. Ortega, Akanji, Ake, Stones, Zell Gilles. Então, você pode tá jogando aí com o seu time favorito, tá bom? Isso mesmo, você pode jogar com o seu clube favorito, tá bom? Danilo, eu não queria esse time. Escolhe outro, mano. Ninguém é obrigatório jogar com esse time. Logo de cara aqui, a gente já vai ter um clássico, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. Peraí. Aqui a gente já tem um clássico, jogando pela desafiante. Ali já tem falando que a dificuldade da primeira é fácil, mas eu acho que de acordo com a partida que você jogar aqui, você vai pegando dificuldade e o último é o Arsenal lá no final. Mas no meio do caminho tem Chelsea, eu tô vendo o Liverpool, mas quem ali? Algumas lojas eu não conheço, aquilo ali parece o Spark Rangers. Não sei, não sei. Vou jogar a primeira partida aqui, tá? Mas o foco, não esqueçam, mano. Vocês fiquem ligados aí, tá? No evento da Champions do Total Football, tá? Isso mesmo. É evento da Champions League no Total Football, tá bom? E também comenta aqui, tá? Porque tem muita gente que tá jogando aqui esse Total Football com narração em português. Comenta se você chegou a jogar hoje. Comenta aí se era bom, se deu pra jogar. Eu só vi que tinha um ranking, mano, do lado. Tinha um ranking. No caso, você joga a PVP. Você selecionava um time e ia contra outro player, obviamente, né? E cada um ia com o seu time aí da Champions League. E tinha um ranking. Acredito eu que é um ranking de recompensas. Pra vocês coletarem a recompensa de acordo com as partidas que vocês vão ganhando, tá bom? Olha o fio foda aí. Eu achei interessante, muito interessante mesmo, tá? Trazer o conteúdo pra vocês. Pra vocês poderem estar jogando aí a Champions League no Total Football. Que da hora, mano. Dependendo, troca. Como eu tô fazendo live no segundo canal, tá? Pra quem não viu. Tô fazendo live todo dia no segundo canal. Caso você queira acompanhar, se chegar na noite, dá pra mim fazer a live no Total Football. Comenta aí. Só quem conseguiu jogar o evento, hein? Antony, ó. Aosquipe. Como que essa primeira partida tava falando lá que era fácil, tá? Afinal, isso é difícil. Já tô vendo. Debruindo. Vai chutar de frente na grande área. Uma máquina de bruindo. Caramba, agora que eu ouvi o nome de um knight ali, velho. Deixa eu foda aí aqui. Fio foda aí. Ah, lenda, pai. Antony. Ele faz o que quer. Achou um companheiro livre. É lateral. Ele se desloca e o companheiro já entendeu. A posição é muito boa de fora da área. O chute foi interceptado. Um. A posição é muito boa. Com dois gols na frente, dá pra relaxar. Não, não. O homem. A vantagem aumenta de novo. Armou um minimício aleatório O goleiro ficou torcendo E ela bateu na trave É uma defesa clássica A bola Gol 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 O defensor bloqueia a bola Vou pular a tropa essa partida Aqui a gente ganha uma recompensa também Pelo que eu vi Posso escolher entre 3 jogadores O Tiago Silva e o som O que eu preciso mais aqui no City Zagueiro O Tiago Silva Ele arranca o fundo Olha assim Trabalho que eu vou ficando por aqui Deixa o teu likezão Comenta aí Sobre a Champagne League Se você jogou Se você viu o evento E comenta aí Se você tá ansioso pra jogada Tamo junto Fica com Deus Qualquer dúvida Eu canto nos comentários do Instagram Valeu E fui